Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe, com vídeo número 52, Sex Plane 11, eu irei fazer um voo em São Paulo, Guarulhos, Contestino, Santiago, Cusine, o Boeing 737-86K-Web7 virtual. Até que eu saco tudo pronto, vou ver se a aeronave fica com combustível. Ah, então bora! Pushback. Chair nos está aqui mesmo? Vambora lá Senhoras e senhores, bom dia Bem-vindos ao object virtual O comandante e sua tripulação tem o prazer em recebê-los para o nosso voo Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto atado durante todo o voo Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo Para abri-lo, puxem a parte superior Retornem o encosto de... Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Verifiquem o travamento da mesinha à sua frente Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio Que estão localizadas acima de seus assentos Em caso de despressurização da cabine Máscaras de oxigênio cairão automaticamente Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio Coloquem-na sobre o nariz e a boca Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades Somente após terem fixado a sua... Informamos que seu assento é flutuante Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor Evocador conectado e pino de inovação inserido Pode faltar o freio de estacionamento, comandante Quatro janelas sobre as asas e duas portas... Iniciando o pushback E se o senhor quiser já pode acionar os motores E decolagens Localizem a saída mais próxima de seu assento Solicitamos a leitura do cartão Contendo as instruções de segurança Que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil A NAC É proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência Como microcomputadores com mouses sem fio Que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave Meu nome é Helena Chefe de cabine deste voo E junto com a equipe de comissários Estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável Obrigada por sua atenção Obrigada por sua atenção Operação completa Acione o freio de relacionamento, por favor Desconectando o rebocador Espere Desconectando o rebocador Tchau, tchau. 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 Senhoras e senhores passageiros, neste momento iniciaremos nosso serviço de bordo. Serviremos pão de queijo receado com catupiry, refrigerantes, água e café. Aqueles que o desejarem, por favor, abram a mesinha à sua frente. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Sink rate. Sink rate. 1,000. 500. Sink rate. Sink rate. 400. 300. 200. 100. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Vamos para oito. Vamos para oito. Bem-vindos ao nosso destino. Por medidas de segurança permaneçam sentados com cintos afivelados até que os sinais luminosos tenham sido apagados. O passageiros que fazem conexão neste aeroporto e os que se destinam a esta cidade deverão desembarcar com seus pertences. Toda orientação será fornecida pelo nosso pessoal de solo. Informamos que é proibido fumar, bem como, utilizar o telefone celular até a sua chegada ao saguão do aeroporto. Agradecemos a preferência em voar com a webjet virtual. Esperamos revê-lo em breve. Tenho... Entmalveu... Entwwangue... Entendeuọi... Entendeu... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, chegamos em Santiago Fusilli. O meu ponto foi meio arriscado. Eu peço desculpas, tá? Mas terei que é uma melhorada. Mas como é isso? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.